O profissional que está querendo fazer um curso, ele está pensando o quê? Qual é o campo de trabalho que eu tenho aí? Porque a legislação não é específica para a educação infantil. A legislação fala da obrigatoriedade, que é a partir de quatro anos. Muitas escolas hoje, principalmente as particulares, recebem crianças menores de até de um ano, precisam de pessoas que entendam de criança, que façam pedagogia, magistério nessas áreas. E só a estagiária não dá. A pessoa tem que ter uma habilitação. Ela fazendo essa monitoria, ela vai saber como ajudar a professora e vai continuar estudando. Então, na primeira oportunidade, ela formando, na primeira oportunidade que tiver na escola, ela assume uma sala de aula. Em termos salariais, o professor, ele tem um salário X. Não vou falar o valor, porque depende da escola, depende se a escola é municipal, se é particular. Então, a professora tem um salário X. A monitora, ela ganha mais ou menos em torno de 60% do salário da professora. Qual é o seu trabalho em resumo? Você não pode levar serviço para casa. Muitas professoras dividem o serviço com a monitora. Não pode. Isso em termos legais, você só é contratada para trabalhar na escola. Então, você na escola, se a professora quiser, faz aqui, corta esse papel para mim, pinta, faz aí um cartaz. Não pode. Você está ali para olhar as crianças, para cuidar das crianças. Então, o seu trabalho é levar a criança no parquinho, ao banheiro, organizar a sala, é ajudar a criança na aprendizagem, cortar, pintar. Isso, a professora tem que fazer na casa dela, porque ela ganha mais por isso. O salário dela é maior que o seu. Então, em termos legais, você não deve aceitar isso e nem pode. E nem deixar de fazer o seu trabalho na escola, pintando, cortando, recortando, porque a direção está observando e está vendo que você não está fazendo o seu trabalho. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura para entrar num acordo com a professora, sem ofendê-la, mas vocês têm que entrar num acordo. Posso te ajudar? Posso, mas tem que ser em algum outro horário que não atrapalhe o andamento da escola. As crianças estão dormindo, está na hora do descanso. Você pode cortar, pintar, ajudar a professora, sim. Mas enquanto as crianças estiverem com você, você não pode fazer nada que não seja com esse aluno. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura para entrar num acordo com a professora. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura para entrar num acordo com a professora. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura para entrar num acordo com a professora.